salve salve galera beleza que é o vitor trazendo mais um vídeo para vocês aqui no canal do fbs games e hoje eu vou trazer em mais um vídeo aqui estou apenas falei que eu vou trazer é tentar trazer tudo aí para vocês dessa desse evento que tá rolando aqui é para gente jogar com times europeus né tentando dar umas dicas eu tô tem jogando primeira primeira vez um ver aí como a gente vai sair beleza eu falei vocês podem ver ver que eu ganhei o o jogo da liga que eu falei para vocês não consegui gravar para vocês não é ideia aqui no momento só gravar o evento se der repercussão do top é leve a gente vai gravar e tentar gravar a temporada inteira cara vai ser difícil mas não impossível então a gente vai para o primeiro lugar aqui vamos sem mais delongues depois a gente faz mais o treinamento para essa para ter essa partida beleza vamos ver aqui vamos para a próxima partida vamos ver quem é o nosso adversário aqui e cara eu espero muito é chegar aí pelo menos encostar aí ganha alguns prêmios bacanas como uniforme tokens é importante a gente ganhar nessa partida aqui a gente ganha três de mais três de descanso né vamos ver o que que acontece daí para frente beleza então vou esperar esse adversário aparecer aí se aparecer alguém eu volto aqui para vocês e a beleza já apareceu vamos ver aqui se o cara é bom se não é e é bem fortinho hein o rapaz não é por nada não mas é bem fortinho e como que vão e os dois online e ou nessa não deixar o que isso já falta para gente para eles para eles que isso cara quebrei o cara mas o cara vai sair machucado já beleza vamos ficar aqui vou botar no modo rápido e a gente acompanha a partir de agora e aí 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 bom galera como foi para você gente acabou ganhando cara o adversário a o pitor e por não se tudo o atacante dele vocês viram que no começo ele entrou na partida mas enfim a hora deixa eu perguntar para vocês vocês preferem que eu comente as partidas durante a partida né e aí a gente só traz uma partida por vídeo ou a gente faz assim deixa de evitar botar no modo rápido Passa a partida rapidão E já vai pra próxima Que a gente vai jogar agora Valendo aí Camisa Mais 3 tokens E mais esse Mas a gente não sabe A gente joga contra o Red Bull Salzburg Espero que tá certo Beleza? Então partiu aí Vamos botar mais um modo rápido E vamos ver Como é que a gente se sabe A gente devia ter dado uma treinadinha Esqueci cara A gente veio direto Mas enfim Vamos nessa Esperar que o jogo iniciar Tudo certo Com os nossos jogadores Tudo certo Positivo Todo mundo tranquilo E vamos que vamos Beleza? Então é nóis Positivo Positivo Tchau 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 É galera, como vocês podem estar vendo Eu vou até falar aqui no final Pra vocês Cara, eu não esperava mesmo Que a gente fosse por uns pênaltis Cara, a primeira vez assim É, que Cara, fazia muito Nossa eu não sei tem noção a sua espécie minha carmãe que eu tô muito afeto gol puta que me pariu 1 a 0 boa bora meu goleiro boa meu goleiro porra pegamos o primeiro caralho meu dia do céu boa caralho botei meus dois melhores batidos um pra começar e pra encerrar irmão bora goleirão errou errou irmão nem mostrou chutar pra fora gol 3 a 0 a gente nas prorrogações tem uma bola na trave tudo que muda tudo esquema tático boa acabou a ganhar mulher e olha só que legal caraca vai que eu tive passado por isso aqui não velho top gostei da disputa de pênalti do top é leve para mim galera o namorão não preciso do meu melhor batedor aí você ganhou essa rodada eu não quero usar não é o ataque com o que a gente derrotou aqui o o red bull sal salzburgo já tem um cliente aqui boa beleza então a gente tem uma oferta aqui ó pronto tá porra e aí a gente joga no próximo vídeo então contra o adversário né na verdade eu acho que são dois pelo jeito tá depois então a gente jogar contra o valência cara que é muito forte caraca a gente ganha um jogador de 5 a 6 estrelas então como é que eu vou fazer esse vídeo cara vou gravar apenas contra um adversário mostrar os melhores os gols do outro adversário e é o jogo contra o valência beleza então fiquem aqui até amanhã com o próximo vídeo contra esses dois adversário contra esses adversários e o grande valência aqui que é 100 é 100.5 por cento aí de estrela beleza então é nóis um forte abraço fiquem com Deus espero que tenham gostado e respondam aqui embaixo se você quer que eu narre os jogos ou quer que eu continue só mostrando assim o jogo de amanhã já vai estar gravado então no próximo vídeo de amanhã o próximo eu volto aqui deixando do jeito que vocês pedirem aqui na descrição beleza forte abraço é nóis e aí